Opa, eu tô tentando colocar lá, tá tirando, como é que é isso? Opa. Já tu fica na folha, mãe? Já tua olha. Oi, amor. Força, vem, força, 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 força. Sobe, 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 sobe. Corre pra água pra se limpar. Corre pra água. Corre, corre, corre. Vem. Vem, papai, vem. Vem, vem. Vem, papai, vem. Isso. Isso. Corre pra água, corre pra água, corre pra água, corre pra água, corre pra água. Que carinha linda, cheia de seu tomate. Que carinha linda, cheia de seu tomate. Vem papai, vem papai andando. Vamos lá pegar o coleguinha ali. Vamos pegar amiguinha ali, amiguinha ali. Vamos pegar amiguinha, vamos. Olha lá, olha lá o Miguel, olha lá o Miguel. Olha lá o Miguel. Olha lá. 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 Olha lá.